Fala pessoal, Adriano de volta, como vocês estão? Tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo a gente vai analisar o Bison, ou Bison, o que vocês acharem melhor. Eu vou usar Bison porque eu cresci falando assim, e acho que não tem problema, né? Mas antes precisaremos tocar em outros assuntos, porque meus amigos, o mês de junho pegou fogo quando se trata de jogo de luta. Não costumo assistir a esses eventos de games, mas houve um momento histórico no Summer Game Fest desse ano devido ao que aconteceu na série State Fighter. Assim, primeiro teve a SNK. Ela mostrou mais dois personagens de City of the Wolves, o Vox Reaper e a B-Janet. E só pra falar bem brevemente deles, no vídeo de Garou eu cito que os rostos das mulheres no geral são parecidos, que a SNK deveria mudar pra quebrar esse padrão. E logo de cara, notei que o rosto da B-Janet está distinto, e o modelo no geral é diferente do KOF XV. Muito legal, ela ficou lindona. Já o Vox Reaper me lembrou o Iori ao bater o olho devido a poses de luta e aos poderes roxos, mas ao longo do vídeo eu fui perceber que ele tem relação com o Grant. Pra ser sincero, a qualidade de algumas animações ficaram nível KOF XIV, principalmente nessas cenas cujo ele tá próximo da câmera. Elas têm aquele aspecto rígido demais, ou de marionete, que a gente vê muito nos KOFs mais recentes. Diferentemente do caso da B-Janet, ela ficou legal num todo. Tratando-se dela, eu não sinto essa estranheza. Analisando, eu percebi que há certo desequilíbrio em termos de qualidade de animação. Alguns tão legais como Territ, Zock e B-Janet, mas parece que houve menos atenção em outros, o Vox Reaper sendo um deles. De qualquer forma, eu curti o design dele. Há anos a SNK moderna foca a designs espalhafatosos. Ah, no entanto, o Vox Reaper foge um pouco disso, o que é excelente. Os cenários ficaram legais também. Interessante como esse submarino foi posicionado, bem de frente pra gente. Aí quando a câmera vai pra direita ou esquerda, a sensação de profundidade é muito boa. O destaque pra mim foi, sem dúvidas, Terry e Mai darem as caras na série principal de Street Fighter. Sempre quis ver gente de Street Fighter em KOF e personagem da SNK em Street Fighter, e finalmente aconteceu. Por isso, eu considero como um evento histórico no gênero. Quando bati os olhos, eu não acreditei, cara. Tive que olhar umas três vezes pra certificar que era verdade, já que não assistia ao evento ou pelo canal oficial de Street Fighter. Então eu fiquei bem na dúvida se era verdade mesmo. Por acompanhar os jogos de luta por tanto tempo, eu fiquei extremamente feliz ao ver isso. Só que por um momento eu fiquei surpreso com a reação mista da internet, especialmente dos americanos pra variar. Por incrível que pareça, muita gente ficou decepcionada com os convidados. Principalmente porque eles ocuparam slots nos quais personagens queridos da franquia poderiam preencher. Eu até entendo isso. Porém, é a primeira vez que personagem convidado aparece na série principal de Street Fighter. Foi um episódio único. Cheguei a ver um cara reclamando que usaram dois slots pra personagens de um jogo morto, se referindo ao Terry Mai, né? E aí em seguida ele pede Sakura, Mika, Ibuki e Karim. O que eu acho um absurdo, porque todas elas estiveram presentes no Street Fighter V. Mas o cabra não tem paciência, quer as personagens de volta imediatamente. Sei que são personagens queridas, mas pô, eu espero a Makoto desde que lançaram o Street Fighter V. Isso faz quase 10 anos e tô aqui de boa. Só concordo que a Capcom poderia ter deixado um dos convidados pra próxima temporada. Isso poderia equilibrar um pouco as coisas. Mas olha, teve muita gente reclamando. Reclamaram também de que estão lançando poucos personagens, mas nisso eu até entendo o lado da Capcom. O Nakayama disse numa entrevista pra Famitsu que leva coisa de um ano e meio a dois pra finalizar um personagem. Bizarro, cara. Mas creio que essas pessoas podem ficar despreocupadas. Há diversos personagens queridos aí pelo público, vão eventualmente aparecer com o tempo. Só basta ter paciência. Na verdade, deveríamos apreciar o que aconteceu agora. Foi um evento monumental pra quem gosta de jogo de luta. Acredito ter mais tolerância com o convidado porque eu cresci jogando The King of Fighters. E tá no âmago de KOF juntar personagens de diversas séries em um jogo só. Tá certo que são personagens da mesma empresa. A Capcom também faz isso com Street Fighter desde 01. Mas não vejo problema algum mesmo quando os personagens são de outras empresas. Exceto nos casos em que Inu combina, como personagens de Samurai em KOF. Porque Samurai é um jogo de uma época e conceito bem distintos. Aí colocar o char dessa série em KOF meio que transforma em uma salada naipe os jogos próprios pra isso. Como Neo Geo Battle Coliseum ou Capcom Fighting Evolution. Creio que quem fica feliz com o convidado é aquela pessoa que curte os fighting games em geral. Não só uma franquia ou outra. E como eu sou fã de The King of Fighters, Street Fighter, The King, Guilty Gear, etc. Ao ver esses personagens dessas séries alternando entre elas vai ser sempre maravilhoso pra mim. Agora, quem só gosta de Street Fighter e não tá nem aí pros personagens da SNK vai sem dúvidas torcer o nariz. As pessoas não toleram nenhuma homenagem. Tenso. O Nakayama e o Shuhei são muito fãs das obras da SNK. Então isso é literalmente um tributo e celebração a uma das empresas mais importantes do gênero. E de quebra mostra que os devs de ambas empresas são amigos. Mas nunca haverá meio de agradar gregos e troianos, correto? Só sei que eu tô doido pra ver char da Capcom na SNK agora. Quem sabe o Shin Akuma pra disputar poder com o Mister Karate 2 no novo Garou? Ou um time inteiro de personagens da Capcom no KOF XV? É esperar pra ver. Tô extremamente ansioso pra ver o Terry em ação no 6. Se ele e a Mai tiverem a mesma qualidade do Akuma em termos de modelagem e animação, meus amigos, a gente tá prestes a ver as melhores versões desses personagens no 3D. O hype tá grande aqui, viu? Já até comprei a Season 2 porque a Capcom acertou demais no meu ponto de vista, trazendo gente da SNK pra Street Fighter. Curti também a Helena de volta. Só pela arte já tô achando a melhor versão em design. Enfim, é um acerto atrás do outro. Na minha opinião, Street Fighter 6 peca muito pouco. Seria principalmente música e talvez história agora, já que o Bison voltou. Ah, vou elaborar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas no geral eu não canso de Enaltecer Street Fighter 6. Baita jogo maravilhoso. Principalmente agora que personagens da SNK farão parte. Só por isso o jogo melhorou umas 10 vezes. Aqui é o lado fanboy falando. Mas hoje a gente vai analisar o Bison. Aliás, essa intro foi longa, hein? Bora caminhar então pra análise dele, meus amigos. Vamos lá. O Bison é indubitavelmente um dos antagonistas mais importantes dos jogos de luta. Dando as caras pela primeira vez em 1991 no Street Fighter 2 World Warrior. Uma curiosidade legal é que ele é o único do jogo a ter uma introdução antes da luta. Foi só em 1992 que as pessoas tiveram a oportunidade de jogar com ele, na atualização chamada Champion Edition. Ele deixou uma marca indelével no mundo dos games, por ter se tornado um dos vilões mais emblemáticos dos jogos de luta. Creio que isso se deva a ele estar presente no jogo que revolucionou o gênero, seu motivo aí pra que muitos personagens fossem criados, e por ter golpes indiscutivelmente originais, pra não dizer engraçados em certos casos. Alguns dizem que o Bison é genial em design, mas eu preciso discordar dessa afirmação. Particularmente acho ele bem estereotipado, assim como a maioria dos personagens de Street Fighter 2. Ele tem uma aura de maquinista, só que no final das contas lembra mais os generais do século XX, especificamente os da extinta SS do regime nazista, por causa do uniforme e outros detalhes menores, como o da insígnia que fica na frente do chapéu e o detalhe do raio no cinto, esse lembrando um pouco o logo da SS. Além disso, a Kamee fazia uma saudação parecida com as dos nazistas, isso na época em que ela era a súdita do Bison. Só não sei se isso foi proposital. Pelo menos pra mim, ele nunca foi alguém assustador. Muito pelo contrário, viu? Mesmo quando criança, eu achava ele engraçado devido a pose de luta e certos golpes, como a tesoura e a tocha no qual ele fica parecendo um milho cozinhado. Então essas foram as minhas impressões ao longo dos anos sobre o Bison. Só que na verdade o design foi baseado em dois antagonistas dos anos 80. Um sendo o Ashizaki, do mangá chamado Rikyo, cujo se passa num futuro distópico onde direito humano é inexistente. Sabe essa cena que costuma aparecer em finais de campeonatos de jogos de luta? Então, ela é do live action de Rikyo. A outra inspiração vem do Yasunori Kato de Teito Monogatari, um romance cujo faz uma releitura fantasiosa do Japão. Na real, o Ashizaki também foi inspirado no Kato. Então, tanto o Bison quanto o Ashizaki foram inspirados num mesmo personagem, embora o Bison se pareça mais com o Ashizaki. Em termos de personalidade, digamos que o Bison também se equipara mais com a do Ashizaki. Esse é caracterizado como líder tirânico e impiedoso, que sente prazer em aterrorizar os sistemas prisionais nos quais estão sob seu controle. Eu tô lendo o mangá do Rikyo. Pensei que seria algo mais profundo, mas é basicamente porradaria. Tem gore pra caramba, viu galera? Pois então, fazendo um paralelo, o Bison é líder de uma organização criminosa e também chama atenção pela crueldade e psicopatia desenfreada. O cara é tão mal que comemora ao ver o William Gile tomando uma ombrada. Vai vendo. A arte dele do menu de seleção é praticamente idêntica a uma das artes do Ashizaki que se vê no mangá. Ctrl-C, Ctrl-V feroz aqui, hein? Falando em Ctrl-C, Ctrl-V, existe uma arte do Bison que saiu num guia de Street Fighter 2 onde se vê um quadro aparentemente do Hitler. Tá meio difícil de ver, mas parece ser a mesma arte do mangá do Rikyo. Agora, sobre o Yasunori Kato de Teito Monogatari, uma sinopse da história dele seria a seguinte. O Japão, aos olhos desse personagem que inspirou o Bison, se transformou num país moralmente corrompido devido à modernização e influência ocidental. O povo deixou de lado os costumes e tradições das tribos nas quais ele é descendente para seguir um novo modo de vida imposto pelo Império Japonês. Assim, ele quer destruir Tóquio por completo, ele vê a cidade como a que deu origem a essa corrupção a fim de restaurar o país ao seu estado original. Então, me parece que há uma justificativa no caso do Kato, apesar dele ser maldade em pessoa também, né? Mas pelo menos existe uma profundidade maior. Já o Ashizaki não, ele é mal de forma pura e simples. Veja o Bison mais dessa maneira também. Creio que o Bison se assemelha mais ao Kato nos poderes sobrenaturais e por ser praticamente imortal. Além, é claro, do design visual. E falando sobre ser imortal, a história do Bison é simplesmente absurda porque ninguém consegue acabar de vez com o cara. E devido a isso, parece que a série não consegue se desapegar de um ciclo que consiste em matar o Bison pra ele voltar. Isso vem desde os primórdios da série. Só pra falar do desfecho canônico de cada jogo até chegarmos no 6, a ascensão do Bison começa ali em Street Fighter 02. O Charlie tava no encalço da Asha Dalu. Como vocês bem sabem, ela é uma entidade criminosa que comete as mais diversas atrocidades, incluindo experimentos em humanos o Snipe Yosef Mengele. Aí ele acaba encontrando o líder de tudo isso e o derrota numa luta. Só que o Bison tinha comprado os comparsas do Charlie e após a luta terminar, ele é metralhado pelas costas na crocodilagem, caindo assim no precipício. Charlie se deu mal nesta. No Street Fighter 03 é dito que o Bison coloca em funcionamento o Cycle Drive, um dispositivo em forma de arma capaz de restaurar os seus poderes e que também pode destruir cidades inteiras por intermédio de satélites da Asha Dalu que orbitam a Terra. Nós tivemos algo parecido em KOF 2000 com Zero Cannon. Interessante isso. Há diversas lutas até culminar em Ryu vs Bison. O Bison acaba possuindo Ryu, mas o Ryu consegue voltar a si com a ajuda dos amigos. Até o Sagat ajudou ele nesta. Aí ele desce o cacete no Bison e com isso o Bison precisa recuar pra recobrar as energias do Cycle Drive. Logo em seguida, os heróis resolvem invadir a Asha Dalu. E, pois é, na 03 deu a entender que o Charlie não havia morrido. O Charlie então instala explosivos em toda a base até o Bison aparecer. Quando o Bison aparece, o Charlie pula em cima dele e o agarra pra que ele não conseguisse fugir. Nesse momento, o Charlie resolveu se sacrificar pra finalmente conseguir acabar com o Bison de uma vez por todas. Só que não adianta nada, porque o Bison consegue sair dessa. Então o Charlie se deu mal de novo. Que cara azarado. Porém, aqui existe um buraco na história devido ao Street Fighter V. A gente vai chegar lá. O complexo é destruído pela explosão e essa é a primeira morte do Bison. Morte do corpo, porque a alma sobrevive. E essa alma possui a Rose por um tempo, até os cientistas prepararem um novo corpo pra ele. No Street Fighter II, ele tá de corpo novo. Não tão poderoso quanto o da série zero. E aí ele promove o campeonato de Street Fighter II no intuito de atrair os melhores lutadores do mundo. O Ryu sendo seu foco por ser o recipiente perfeito. Nas finais, algo inesperado acontece. O Akuma, que não participava do campeonato, dá as caras e aplica um Raging Demon no Bison do nada. Como eu disse no vídeo anterior, o Raging Demon é kármico. Isso significa que quanto mais maligno o oponente for, mais poderoso o Raging Demon vai ser. E como, afinal de contas, o Bison é o mal em sua forma absoluta, o Raging Demon foi tão poderoso que acabou matando ele na hora. Essa é a segunda morte do Bison. Aí vem Street Fighter IV, e a história é basicamente a mesma do 2, só mudando o antagonista. Assim, a divisão de armas da Shadalu nos é apresentada, assim como o Seth, personagem que sofreu experimentos genéticos assim como a Kami, as Dolls, o Edge e outros. Ele promove um campeonato para atrair os melhores lutadores do mundo, o Ryu mais uma vez sendo o maior objetivo. Nesse momento da história, o Bison consegue achar um corpo parecido com os anteriores, e aí ele basicamente trabalha nos bastidores para restaurar a Shadalu. Após isso, a gente chega em Street Fighter V. Com a Shadalu de volta, o Bison começa mais um ataque utilizando seus novos brinquedos, as Black Moons. Elas, na verdade, são satélites gigantes que se alimentam do medo e ódio do ser humano para aumentar os poderes do Psycho Power. Inclusive, essa é a versão mais forte do Bison por causa disso. Então ele acredita que dessa vez vai, dessa vez ele conquista o mundo. Mal sabia ele que a colinha havia ressuscitado Charlie, mas ele não voltou a vida, naipe e Bison não, viu? Na verdade, ele parece um Frankenstein sedento por vingança, completamente obcecado pelo Bison. E é aqui que Street Fighter V cria uma divergência com a história de Street Fighter 03. Conversando com a Ellen, ou Colleen, o Charlie tem um flashback de seus supostos últimos momentos com vida, e as imagens mostram claramente os acontecimentos de Street Fighter 02. Então Street Fighter V basicamente anula a participação do Charlie nos eventos de Street Fighter 03. É uma bagunça só, cara. Na batalha final, o Charlie consegue absorver boa parte do poder do Bison. Com isso, há uma explosão, e ele aparentemente morre mais uma vez. O Charlie é um personagem tão legal, sabe? Mas parece que foi feito só pra morrer por causa do Bison. Contando as versões não canônicas, ele morreu no 01, 02, 03, e agora supostamente em Street Fighter V. Sem considerar animes, mangás, etc. O cara parece existir pra se dar mal. Doideira. Mas no 5 foi vexaminoso, viu galera? Porque revivem ele pra imediatamente morrer. Cruel. Nem o Dan foi tão humilhado assim. Porém, pelo menos ele enfraqueceu o Bison. Então ele teve participação nessa nova derrocada do antagonista. Aí na luta contra o Ryu, o Bison toma um Hadouken cheio de Power of Nothingness, o que acaba rachando todo o corpo dele. Interessantemente, o Bison ri ao ver seu corpo sendo destruído. Parece que ele sabia que não ia morrer. A Chun-Li chega a olhar pro chapéu dele por um tempo, provavelmente se perguntando se ele morreu mesmo. E meus amigos, finalmente tivemos a resposta pra essa pergunta no Street Fighter VI. O Bison de fato não morreu dessa vez pelo que deu pra entender, porque o corpo é o mesmo. Porém, ele foi gravemente afetado. Perdeu a memória, virou mendigo e o corpo ainda continua com várias rachaduras. O Ryu havia deixado uma cicatriz no Sagat. E agora chegou a vez do Bison. Apesar de não saber direito quem ele é, em essência, ele se mostra o Bison de sempre. Então mesmo sem entender muita coisa, ele já se revela um personagem mal. Mas não sei se vai ser tão mal quanto antes, viu? Vai que talvez o Power of Nothingness do Ryu mexeu com a mente dele e ele não vai mais ser malvado como antes. Só o tempo dirá. Eu achava que ele tinha mudado de corpo pela terceira vez. Pelo menos não foi isso, né? Ele tá até tendo dificuldades pra controlar o Psycho Power devido à amnésia. De qualquer forma, pra mim a história de Street Fighter deveria seguir em frente. Não fica presa sempre nesse looping, que consiste nos heróis derrotarem o Bison pra ele voltar depois. Foi legal o esforço da Capcom em seguir um caminho diferente no Street Fighter III. E agora no VI, ele não é considerado o antagonista principal, mas sei que ele é o mais querido. Só que sinceramente, galera, a história de Street Fighter é só um exemplo do porquê histórias em jogos de luta são consideradas fracas. Não há uma morte definitiva. Os personagens estão sempre voltando. Criam todo um drama pra fazer a gente pensar que o personagem morreu pra no jogo seguinte ele voltar de boa. Isso acontece em tudo quanto é jogo de luta. A única que teve coragem de manter um personagem importante morto por mais de 20 anos foi a SNK com a série Fatal Fury. Mas a batata, cara. Como o Gizzy é muito popular, creio ser questão de tempo pra que ele volte, o que é uma pena. Assim, se o personagem é muito requisitado, ele não deveria morrer, porque esse lance de reviver demais deixa a coisa meio sem graça. Sem falar nesses aspectos extraordinários envolvendo deuses, multiverso, etc. Sinto falta de histórias pés no chão. Art of Fighting, por exemplo, cujo trata de um sequestro. Coisas simples do dia a dia, sabe? A gente consegue se relatar mais. Mas sei lá, cara. Tudo tem que ser grandioso ao extremo nos jogos de luta. E existe até um paradoxo aqui. Porque tudo é grandioso demais, mas ao mesmo tempo, tudo é muito raso. Assim, eu respeito quem curte histórias que exageram ao extremo. Às vezes, a pessoa só quer desligar o cérebro e curtir, mas confesso que estou muito mais exigente hoje em dia. Mais vale uma história simples que tenha profundidade do que uma extraordinária, mas ao mesmo tempo superficial. No final das contas, uma coisa é certa. Os jogos de luta nos provam que criar personagens espetaculares não dependem de história boa, né? Deixando a história de lado, o Bison ficou absolutamente berés no Street Fighter VI com esse novo design. Em termos técnicos, é praticamente só acerto. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã do design clássico de ditador. Ele mendigão assim ficou bem melhor na minha opinião, de cabelo longo e tal. O cavalo pra mim foi destaque porque ajudou a tornar o Bison ainda mais estiloso. Achei engraçado ele entrar com o cavalo e tudo pra se apresentar dentro do bar. Só que piro no fato dele só descer do cavalo de braços cruzados segundos antes da luta começar. Sensacional. Achei isso extremamente estiloso. Ele tem outra intro. Essa ficou muito estilosa também. Algo curioso é a cor do Psycho Power. No Street Fighter V a cor do poder é roxa, mas nesse jogo alterna entre a cor roxa de sempre e a turquesa. O que explicaria isso? Às vezes não é nada. Ou pode ser algo simples, como ele ter um pouco de dificuldade pra controlar o poder após ter perdido a memória. A pose de Vitória chega a indicar isso. Mas será que o Soul Power tem alguma influência? O Soul Power é o poder da Rose. Digamos que é o Psycho Power versão do bem. Em alguns golpes dela a gente consegue notar essa cor turquesa. Então eu tô bem na dúvida. Como a gente viu antes no final de Street Fighter V, o Ryu acertou um Hadouken cheio de Power of Nothingness no Bizon. Me pergunto se foi esse momento na verdade que alterou os poderes e até a essência dele. A pose de luta é somente uma nova interpretação da pose de Street Fighter 2. Gosto da versão de Street Fighter 5 porque ele impõe respeito. Nessas similares a de Street Fighter 2, ele fica mexendo a mão bem rápido, meio que desesperado. Tipo, vem mano, vem, 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 vem. Só não te dou outra, por quê? Doidão pra dar um croque no oponente. A versão de SNK vs Capcom é muito engraçada. Não tem como levar essa pose a sério. É um dos motivos pra eu vê-lo mais como um personagem engraçado do que medonho na época que eu era criança. No 6, parece que o pulso dói. Aí ele fica balançando sem parar pra aliviar. Eu tenho a impressão que seja isso mesmo, já que se trata do braço que tá enfaixado. O Ryu fez um estrago legal nele, hein? Com o traje clássico, eu acho que essa pose ficou engraçada como sempre. Mas a versão mendigo não fica tão nítido esse lado engraçado. Pra mim, ele continua um estilosão mesmo com essa pose de luta. Pra gente ver como roupa pode mudar bastante a impressão que a gente tem sobre um personagem. Os golpes ficaram simplesmente espetaculares. O curioso é que o Bison perdeu a memória a ponto de não saber o próprio nome. Mas lembra de todos os golpes e até o nome deles. Ah, como eu amo os fighting games, viu? Digamos que nesse Bison, a Capcom resolveu mesclar golpes de diversas versões. Por exemplo, a maioria dos normals e o Psycho Crusher vem de Street Fighter 2. Os agarrões e o Super Level 1 lembram os de Street Fighter X. Os Supers Level 2 e 3 foram baseados nos de Street Fighter 4. E certos normals e a bomba vem dos 5. Tem normals novos também. Esse aqui me lembra o golpe que o Kirk dá no Gorn. Ele é Overhead. Me assustei com o Drive Rush da nível do DJ. Tenho a impressão de que esse personagem vai ser bem forte. Eu simplesmente adoro a animação do Psycho Crusher nesse jogo. Principalmente se tratando da versão X onde ele faz uma pose de antecipação muito legal pra começar a girar. Gosto do jeito que ele se recupera também. Sem falar nos efeitos especiais. Esse Psycho Crusher ficou extremamente bonito. Tem a versão no qual só é vista se o oponente estiver com uma granada de Psycho Power acoplada a ele. No final do golpe o Bison aciona a bomba ao mesmo tempo em que joga o oponente pro alto. Cara, que golpe fenomenal. Dá vontade de jogar com o Bison só por conta desses golpes estilosos. Criatividade sem limites dos devs. E, pois é, ele pode aplicar bombas nos oponentes assim como no Street Fighter V. Elas explodem depois de um tempo. Semelhante a bomba em forma de brinco que a Leona ganhou no Cofre 99. O Bison aplica depois desse golpe especial novo dos socos. E aí você pode acionar ela depois de certos golpes. Como no Psycho Crusher, a gente viu isso antes, e aciona nesse golpe aéreo também. Bem legal. Porém, ela some se o oponente te acertar um golpe. Olha, esse personagem vai ser o terror na pressão. Fico imaginando os combos. Quero testar ele só por isso. Assistindo, eu sinto que esse Bison tá extremamente divertido de jogar. O Pisão X ficou lindo com essa continuação nova da ajoelhada bem na nuca. Já o golpe da tesoura não tem nada de especial. Pra ser sincero, eu estranhei o Super Level 1. Quando eu assisti pela primeira vez, eu não percebi de cara que eram as tesouras que ele tava fazendo. Na primeira investida, a silhueta da tesoura não fica tão clara. Aí na segunda, ele faz a tesoura de costas pra câmera. Não dá pra ver as pernas direito. Mas o final ficou legal. Ele chega a fazer a pose de luta de Street Fighter 5, que na verdade é a pose de vitória de Street Fighter 2. Honestamente, galera, eu curti demais os movimentos do Bison nesse Super. Estranhei mais porque a pose icônica da tesoura não ficou tão nítida pra mim. Talvez vocês não tenham estranhado. Deve ser algo comigo mesmo. Tirando o Super, eu não sinto essa estranheza. o golpe de comando é inconfundível. Nesse caso, tá bem nítido. O Super Level 2 é reminiscente do Ultra 2 de Street Fighter 4. Sempre achei o Psycho Punisher um dos supers mais bonitos desse jogo. E a versão do 6 conseguiu melhorar ainda mais com essa continuação em que ele joga o oponente pro alto no intuito de acertar um golpe final. Simplesmente sensacional. A pose em que ele pega o oponente pela cabeça, o movimento que ele faz pra encher a mão de Psycho Power, o socão que ele aplica e até mesmo esse simples movimento dele apagando o resto do poder na mão culminam num dos golpes mais bonitos da série Street Fighter. O bison tá cheio de golpes estilosos nesse jogo. Nem preciso falar, né, que esse é o super que mais gosto dele. O nível 3 também me lembra o de Street Fighter 4. A parte que me impressionou foi depois dele jogar o oponente no chão. Nesse momento, ele agarra a cabeça e começa a arrastar. Tive que deixar muito lento pra gente conseguir ver bem. ficou legal essa parte. O Crystica Wart ficou muito estiloso, me lembrou Dragon Ball. Na hora que o oponente vai socar, ele fica em pé bem no braço, basicamente tirando barato mesmo, pra depois dar um pulo e girar bastante a ponto de se transformar numa espécie de raio laser que explode ao estabelecer contato com o oponente. E essa foi a análise do Bison, galera. Espero que vocês tenham gostado. Peguei pesado aí nesses últimos dias pra conseguir trazer esse vídeo pra vocês. Achei importante falar da história do Bison nesse vídeo, já que ele voltou de novo, né? Eu realmente não esperava ele tão cedo. A Capcom nem pra colocar ele na última temporada ou algo assim, só pra deixar a galera acreditando por mais tempo que ele tava morto mesmo. Mas e vocês, o que acharam dele no 6? Olha, sinceramente, eu passei a gostar do Bison a partir de Street Fighter V. Pra mim, foi a partir desse jogo que ele se tornou um personagem extremamente estiloso. E eu acredito que ele permanece estilosão no 6 com esse novo design trash. Gosto muito de designs assim. E, pois é, galera. Analisei todos os personagens de Street Fighter 6 até agora e jamais passou pela minha cabeça que personagens da SNK entrariam na playlist desse jogo. Surreal. Eu não vejo a hora de ver aliens em ação. Então é isso. eu vou deixando vocês por aqui. Muito obrigado por assistirem a esse vídeo e, se Deus quiser, até o próximo. Um grande abraço e fiquem com Deus, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho